Fala galerinha, beleza? Ragplayz aqui iniciando mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um tutorial de como conseguir um terreno aqui no Vanilla. Primeiramente, vamos ter que fazer uma missão. Digitando barra M, você vai abrir essa categoria de missões e vamos clicar na categoria 1. E tem essa missão aqui do caçador. É só vocês clicarem com o botão esquerdo que vocês vão iniciar. Iniciando a missão, vamos ter que matar 15 zumbis. Pra liberar o comando. Eu vou spawnar aqui 15 zumbis e vou matar. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 5 5 7 9 9 10 Corre não, cara, fica parado 11 12 13 14 15 Pronto, completando a missão Vai liberar o comando barra terreno E esses são os comandos Pra comprar um terreno É o barra terreno Comprar, pequeno, médio ou grande Se quiser comprar um terreno Comprar, pequeno Comprar, pequeno Se quiser um médio Comprar, médio Se quiser o grande Comprar, grande Comprar, grande Ninguém consegue quebrar bloco Nem colocar bloco Nem nada Nem abrir baú Nem nada Tá tudo protegido Essa área da cerca aqui E se você quiser E se você quiser adicionar um amigo Você vai dar Barra terreno, amigo Amigo Add E o nick dele Aí você adiciona um amigo No seu terreno E pra remover É Barra terreno Amigo Rem E o nick Aí você remove o seu amigo Se você quiser Desativar o pvp A entrada de players Do seu terreno Os mobs Ou a redstone É só dar Barra terreno Alterar Pvp Pronto Pvp tá ativado Pvp desativado Se quiser Desativar A entrada Ou ativar É só colocar a entrada O mob É só colocar mobs Redstone É só colocar redstone Pronto Se perder do seu terreno Como é que faz pra ver? É só dar Barra terreno Listar Pronto Vai mostrar a coordenada do seu terreno Aí é só você vir andando Chegar nele E pronto E pra deletar o terreno Caso você tenha comprado errado É só dar Barra terreno Deletar Digitando a comanda novamente Vai deletar o terreno Pronto Essa área aqui não é minha mais Quem entrar aqui vai conseguir quebrar Tranquilamente E é isso galera Tutorial de hoje Vou ficando por aqui E Até o próximo vídeo